Bom dia, professor. É possível os índices de confiança assumirem de uma equipa depois de uma rota? É, é porque está a referir-se com certeza ao jogo com o futebol com o Porto no último fim de semana. Então, independentemente da rota, sabemos os motivos, já falámos aqui sobre eles, foram dois erros individuais, vamos chamar assim, dois momentos em que de facto não estivemos bem nesse plano, que acabaram de condenar a equipe. Todos os outros fatores vão no sentido contrário, não é? A equipe esteve organizada, foi compatível, enfim, quer na fase sem bola, quer na fase com bola, foi competente e por isso, quando se faz um trabalho, independentemente do resultado final, que não foi aquele que queríamos competente, como estava a dizer, julgo que isso não arrasta toda a confiança que uma vitória arrastaria, mas faz crescer esse ânimo, não é? E esperemos que de facto sirva de fator para que possamos transportar o que de bom fizemos no último jogo para o próximo, não é? É por isso que aqui estamos, e transportando esse progresso que foi manifesto no último fim de semana, possamos também aliar a isso um resultado positivo e pontos, que é isso que de facto urge que consigamos. Fiz bem o ego da equipa, os ideias da equipa recebeu, para a decisão. Fiz bem o ego da equipa, os ideias da equipe, em relação à direção nacional. É evidente que tudo o que se diz de positivo, os feedbacks que são dados nesse sentido, sempre contribuem para que as pessoas se sintam mais confiantes, não é? Não é, nomeadamente os jogadores, que eles são o eixo fundamental de tudo isto, não é? No futebol, eu já o disse também aqui atrás, são múltiplos os fatores que contribuem para o sucesso e para o insucesso, mas de facto, aqueles que vão para dentro do campo, são em última instância os que vão determinar, enfim, o positivo e o negativo do momento. E quando me refere à análise que foi feita, nomeadamente pela comunicação social, e que foi positiva, e se isso contribuiu ou não, para que, eu digo-lhe até que posso, do ponto de vista daquilo que é o trabalho que é feito no plano, que é mais invisível, mas que é feito no plano de trazer para uma equipe que está em dificuldades, e que está num ciclo muito negativo, um pouco de positivismo, são também fatores que estamos a utilizar, no sentido de que os jogadores tenham consciência de que aquilo que fizeram, tem reconhecimento de quem os observa, não é? Nomeadamente quem é da comunicação social, nesta área mais especializada do desporto e do futebol. Isto é o que o Porto também, hoje, estou a encontrar aqui, que pode ser um bom de mais, mais paz a cada vez das últimas semanas que se tiver? Se tiver seguimento, o desempenho, eu diria que sim, não tenho dúvidas de dizer, acho que qualquer um dos três blocos que esteve no campo teve um desempenho, e eu não quero estar a repetir-me, positivo, foram competentes, como também já referi, e por isso, quando assim é, a necessidade de alterar, reduz, fica reduzida. Agora, vamos ver, de facto, se foi o momento ou se foi o início de um conjunto de momentos que temos pela frente. Isto é o que é um jogo daqueles que quer ganhar uma manhã? É, são jogos que têm que ser encarados nestes momentos, eu já vos disse também que o problema maior que eu tenho pela frente é um problema do tempo, não é? Eram poucas jornadas, há sempre um período de identificação, de tentativa de encontrar caminho, infelizmente, primeiro não resultou, o segundo já foi menos mal, embora com o resultado também, já falámos disso, que é igual, e este terceiro parece dar indicadores de facto de progresso. E por isso, o tempo é muito curto e os jogos que estão pela frente têm que ser encarados como finais, como acabou de referir. São jogos que não têm grande margem de rectificação, ou se pontua, ou então a situação agrava-se. E por isso, é com esse estado de espírito, numa necessidade absoluta de vitória e de confiança para conseguirmos, confiança e competência, não é? Que vamos viajar amanhã para fazer o jogo de quinta-feira em Tondal. Tondal, uma equipa que tem feito alguns resultados também positivos, poderá ajudar nesse sentido, de desempenhar em que, ou poderá ser o contrário? É sempre o branco e o negro da questão, não é? Uma equipa que neste momento tem praticamente a sua época, e até com mais antecedência do que no seu histórico, tem vindo a acontecer, tem a época praticamente resolvida, no que diz respeito àquilo que é o jogo, o objetivo do Tondal, nesta fase da sua vida, na primeira liga, não é? Que é a manutenção e a permanência nesta liga maior. Tem o tal branco e o negro, por um lado, pode permitir alguma descompressão, não é? E isso beneficiará quem está do lado oposto. Por outro lado, as vitórias alcançadas nos últimos jogos também acrescentam confiança nos processos e tornam a equipe mais eficaz e mais difícil de ser batida, não é? Por isso podemos olhar para a coisa de um lado para o outro. O Santa Clara estava numa situação semelhante, não é? Descontraída, com a época resolvida, e as coisas acabaram de correr mal, não é? É muito por nossa responsabilidade e pela competência do adversário. E por isso, aprendendo com o passado, que a gente pode construir um melhor futuro. E é nessa perspectiva que vamos ao jogo, não é? E o facto de uma das equipas do Campeonato mais fortes, ter mais contos em casa, é um sinal de alerta? É também, não é? Embora agora tenha também juntado essa competência no seu terreno, as vitórias alcançadas em Guimarães e em Moreira de Códigos, não é? E por isso, só acrescenta competência, não é? Temos que reconhecer, era uma equipe que se dava de mal fora e relativamente bem em casa, neste momento está-se a dar bem nos dois momentos. E por isso, temos que olhar para o Tondela com muito respeito. É uma equipa bem organizada, muito combativa, com uma frente-ataque muito rápida, não é? Com um ponto de lança que neste momento está num momento de grande eficácia, ainda no último jogo conseguiu em poucos minutos três golos, não é? E por isso tem, de facto, um conjunto de ferramentas muito interessantes, que no fundo traduzem, pela conjugação dessas ferramentas, num todo que se traduz a excelente época que o clube está a fazer. Obrigado. 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 Obrigado.